E aí galera do Graal Tomei com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, no final do vídeo Hoje é ó, Victor e o Lucas, já é boa tarde, já passou de meio dia e hoje mano, de novo vamos mudar a cor da bike Mano, acho que o vídeo só nesse ano trocou, é com essa aqui segunda vez né, meu Deus, vai ser dourado de novo, fica vendo Mentira, nesse vídeo ninguém vai saber né, porque aí vai ser só o preparativo da cor, tipo o Prime, vamos desmontar ela Aí no próximo vídeo não vai já pintar, porque ainda nem chegou esse preto, tá ligado, o Victor comprou, não tem né mano, é raro essa cor Só acho na internet, tá ligado, tá aí ó, tá aí, é preto, mentira, não é preto não, mas precisa da base do preto, entendeu Pelo menos o que fala na internet, então mano, bora aí ó, desmontar, pelo menos eu acho que com essa base de preto Então eu não tenho certeza que não vai ser mais dourado né, aí vai e é dourado, os detalhes pelo menos vai ser dourado É zoeiro, vai não Então, bora aqui ó, desmontar as rodas, nós já tá meio que desmontada né, mano É, os mais chatos tem aqui, esses bagulhos Então, bora mandar a marcha no trampo, bora Vamos tirar a roda de novo Ah, deixa eu falar um bagulho, ela tá torta mano, por quê ó Ela não tá torta, ela só tá deslocada pro lado, por falar desse daqui ó, entendeu Tinha que ser o menor Pra roda, ela tá reta, mas só pra ela centralizar no quadro, entendeu Engenharia, engenharia, cebolinha É, eu vi tomar vacina aí ó, vai ficar um jacaré Tomar que o YouTube não corta É, até falar disso o YouTube corta Ué, solta, tá vendo né É ó, solta e solta E mesmo assim não sai a roda É, é uma coisa impressionante Os caras eram a corrente Aí, mano Não era não, era só dar um soco Não é igual a motorizada que depende da corrente Pô, agora é chato né, mano, desmontar Pior não é desmontar, é montar depois Aí, mano, ela ficou puto Ficou puto É a vassina vendo efeito Véi, cheguei aqui ó Vê o que tá agarrando aí As gramas As gramas Tá agarrando aqui Você não vai acreditar, velho O que? Tirar o p*** desse negócio Meu Deus Eu vou tirar, velho Eu nunca mais vou colocar isso Vai ficar sem macho Vitor falou que não vai se estressar hoje Dez minutos depois Não, eu vou fazer com calma a tinta da bike Tô vendo já Eu já tô com calma Eu já tô com calma Mas é quando tá ruim Hoje nada vai me avabalar O campo da... Aê Aí tem os cabos aqui ó Vixe, maria Cabo de... Cabo de menos Vixe, tô vendo Segura a bike aqui Já era Levinha Já manda um RL assim ó Tira o câmbio aí né Não, mas aí tem coisa né Vou descer ela aí Mano Ela tá desse jeito né Um estralado de dedos Ela vai ficar desmontada Está pronta Só que não Os caras xingando Não Que tinha que tirar o pé de vela Nossa, falta um bagulho também Isso aqui ó Tirar isso aqui Pé de vela não conseguiu Ah, aqui é só tirar o parafuso Nós tirou Bateu Pesquisamos como que bate o negócio direito Que é aqui Depois aqui Tá ligado Pra sempre Contidiano E não resolveu Aqui a frente Ainda não vai desmontar Ainda tá com preguiça E É chato pra caraca E também É pra perder o parafuso rapidinho Então E aí não vai atrapalhar em nada Então nós vai envelopar ali também Já envelopamos essa parte aqui ó Tudo E mano Vamos terminar de tirar esses bagulhinhos E vamos passar aquela removedor né Vamos ver se o adesivo vai ser aprovado Ou não Será que vai ser bom o adesivo? Vamos passar nele e ver se ele aguenta Lembrando que ele tá sem verniz em cima É o adesivo em si mesmo Vamos ver se ele aguenta também ó Vou até fazer agora Já que o Vitor tá tirando o bagulho Vamos ver aqui ó Passei a mão sem querer o bagulho Ainda bem que não tá doendo Cadê o pincel Vitor? Ah, não tá no chão aqui ó Vamos fazer o teste do adesivo Teste mano Se aguentar você tem que comprar hein mano O que é isso? O lugar pastoso ó Passar só o bolão Ah Luca, se cair aqui Aqui é Não pode cair nessa mesinha Aqui é alumínio mesmo Do nada Aí ó, vamos ver Crick, não acontece nada né Eu ouve que não acontece demora Vamos ver ó Vou passar aqui ó Vamos falar que não é nada Ó lá fi Vou pôr canulhão Ó Ó E ó adesivo ó Ó adesivo aprovado fi Pera aí É É o que? Adesivo dos bons Pode comprar Agora solta o Natan Olha o Natan O Natan tá com o verniz Tá descolando já Deu tá com o verniz ainda E de novo a saga do verniz ó Fica vendo Vai passar arrancar todas as atinas Vai ficar só os adesivos Fica vendo Será que vai aguentar? Mas o adesivo coisa Vamos ver Ah É questão de tempo Pode zoar Vamos ver Vamos ver Será? Aí fica engraçado Que arrancar o adesivo Vai ficar a cor de baixo Tá ligado né Como assim Lucas? A cor que tá né Já que o material Não vai conseguir chegar O miserável O miserável é um gado Não faço isso em casa Não faço No quintal E outra coisa Que não recomendo Agora falando sério Usa e luva Até que Vamos ver se o adesivo É bom também ó Nossa Saiu até Saiu? Saiu Tô vendo aqui Tá? É Saiu Pra vocês verem ó Adesivo comum sai Ô nosso não Que bosta hein Menor eu acho Que tá saindo ali Ou outra coisa O bom de passar Pintar bike com Como fala Spray Com spray A qualidade é menor né Então Passa esse produto O bicho já sai ó Igual se aqui fosse Se a cor original Que vem do quadro Que é pintado bonitinho Certinho Nos procedimentos Corretos Com certeza Ia sair muito difícil Ia passar Igual na barra forte Lembra? Mano Ali foi chorando Não A preta até que saiu Ah não posso falar Lembrou ou não Porque não pode falar Segredo dos mil do grau Vocês nunca vão saber O aguentão louco Nem o vitor sabe Lógico que sai Que esqueceu Parece que o A Ligado Esse praga Que tá aqui na minha mão Que eu coloquei a mão Seguindo no quadro Tá passando por cima Do Essa cor aí Brisa que eu vi Comprou Qual o nome dessa cor mesmo? Dourado ou outro Que? Isso é dourado É o que né Mas tem dourado De outras cores né Como assim né Agora essa baga vai Pra ser cromada Tá aí ó Tinta saída do quadro Como assim Ainda tem tinta Só a baga vai tirar A cromada É impossível Que brisa mano Aí ó As lindas ficam Passando Passando não sai Tá Pra nós tá bom resultado Se liga aqui Ficou bom Não serve pra nada Ixi mano Tem que tampar aí Pegar mais fita aí Que quando nós molhou o quadro Tá limpando Acabou escapando Vou tirar essa daqui né É esse daí deixa Tava bom ainda Tava bom Bom brilho Ih pega um pano Quero ver Aí tá bom Esse outro né Mas deixa aí Vamos passar mais aqui Pra não pintar tudo né E outra coisa mano Nós passamos uma lixa aí ó Que nós tava pesquisando no YouTube O cara recomendou passar Lixa 400 Tá ligado D'água Pra dar aquela quebradinha No quadro Pra ela grudar mais né Outro bagulho Cadê a tinta Mas não achou Prime aqui na quebrada Para Corda de alumínio Tá ligado Que é específico Que é o melhor Por isso que a rola do vídeo Escapou A tinta E a minha bike também A minha ali Passei o Prime Pra ser sincero Foi na tinta direta Então ali ó Passou o Prime Adiantou também Então ele falou Mano Tenta essa daqui ó Automotiva Mas Infelizmente não é garantia Porque ele não garantia Nenhum tem aqui Só vai encontrar na internet Como nós Tá com um pouco de pressa né A outra tinta Que nós comprou A outra tinta Que nós comprou Que vai ser a cor dela Que vocês vão saber Só no próximo vídeo O Vitor teve que comprar Na internet Que óbvio Não acham aqui Pô dá uma raiva né Bagulho de spray Assim você não acha Cores Que não são comuns Tá ligado Então Só na internet mesmo O Vitor tá empapelando ali ó Pra não pintar tudo de uma vez E bora começar Ó Lembrando que não vai ser Que vai pintar né Vai ser o Vitor Então Qualidade vai faltar Vixe Então vai ficar bom a qualidade Então bora aí É ó O Vitor decidiu Passar o bagulho primeiro Ó Vai longe Vai longe Vixe Comentário Não Que não era assim Não é assim Com o dedão Vixe Essa é a cor nova Deixa o like Obrigado Deixa eu dar uma passada aí Caraca Nenhum lugar mano Não é a segunda mão Ah a segunda mão não tem graça É a mais difícil Diz o que vai dar mano Tô vendo Olha o cheirinho de Sucesso Cheirinho de sucesso Cheirinho faz mal hein Depois que tá morre Quando tiver velho Não sabe o bagulho Lembra daqui hein Sempre assim Porque sempre nossas bikes Vê com esse defeito Olha já quebrando o bagulho Com esse lado fica a sombra né Não vê nada Então você vê o bagulho Cai no olho Nossa Eu não Passou longe A primeira Ai caraca Dá mó brisa né mano Não sei De ponta cabeça Não tem noção Tá bom eu escorrei Só até olhando pra ele ver Hã? Tudo bem aí se tiver velho Não é Nós isolou Olha aí Bugando né Chacoalha mais Olha lá Já ficou meio tenso Se não vem sai tudo E a tinta fica lá dentro Olha aí Tá vendo Chacoalhou mais Bicho já sai até mais Tinta Acabou com o negócio Tá bom Cada um tempo ali Não tem duas latinhas não Caraca Tá com o dinheiro hein Nossa Agora acabou Deixa eu falar muito Prime Que ele é muito tenso E fica lá embaixo Da latinha Os caras não é assim Que sacola Que vai quebrar o A pininho com essa perna Vamos deixar essa bike lisa E já voltamos Aí galera do Grau Toma até em outro dia aqui Pra finalizar o vídeo Passamos o Prime Tudo O vídeo já até deu uma lixada Já tá bom já Já deu uma lixada em tudo Então tá Ó Até que Nós temos que pintar de noite Daí que foi um lugar bom Ó onde escorreu né Não chegou a falar Que escorreu no vídeo Agora não lembro Ó onde isso escorreu Saiu tudo né Ó aqui ó Tem que lixar Ainda tem que lixar um pouco Mais né E aqui embaixo Aqui não vai focar Só pra se passar a mão Aqui ó Ó Dá pra ver aqui ó Peraí Que vindo aqui ó Cade da sombra Ó lá Vocês tão vendo agora Tem que dar uma caprichada Mais aí ó Ih É massa Então Vou deixar pro próximo vídeo A cor dela mano Esse cara vai ficar puto No comentário Ah cadê a cor Só no próximo vídeo Então é nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau